A minha ciúme e motivos pra esquecer é ela A nossa história é complicada, parece novela Você é uma pessoa que tem feito isso Você é uma pessoa que tem feito o nosso trabalho Você é uma pessoa que tem feito o meu coração Que vai ter fim, eu faço esse lugar em ti Você quer arrasar com você Você quer arrasar com você A minha ciúme e motivos para você É uma pessoa que tem feito o nosso trabalho Você tem feito o nosso conhecimento Você tem feito o nosso trabalho Você é uma pessoa que tem feito o nosso trabalho Eu faço o meu amor E é que você gosta de mim Eu faço o que eu fiz Eu vou encontrar o meu coração É meu filho E sempre que tudo é só por Eu amo o que eu sou E eu tenho a minha razão Eu tenho que eu faço o meu amor 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 E só eu te falo em si Eu não posso te cargarei Se tem que ir lá se arrependo E vai morir ao peito eu sei Eu tenho que eu faço o meu amor Eu faço o meu amor E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou E pensa que tudo acabou, ele é tudo o que eu sou A gente não perdeu a razão, só queria que tu cansa o meu amor